Pedido dos amigos aí da ProMoto, vou contar um pouquinho da minha história. Eu vim de uma família grande, somos em dez irmãos, oito homens e duas mulheres. Meu pai era delegado de polícia e minha mãe cuidava dessa tropa toda aí. E todos eram apaixonados por motos, meu pai, meus pais não, mas meus irmãos sempre foram. Sempre tiveram as suas motos e tal, e eu sempre ficava apaixonado com isso e falava, ah, um dia eu vou ter minha moto. Com 17 anos, eu conheci uma pessoa que fabricava fibra de vidro e ele tinha um composto que deixava a fibra meio maleável. Ela ficava pouco flexível. E naquela época, os paralamas de plástico, eles batiam, eles quebravam muito rápido. Qualquer coisinha, principalmente nas DTs da época, que eram as motos de off-road que mais vendiam, ele quebrava muito rápido. Então, tinha qualquer tombinho e ele quebrava. E aí, eu tive a ideia de fazer um paralama. Meu irmão tinha uma YZ e eu peguei o paralama YZ e falei lá com o cara, ó, você faz a frente da YZ pra mim, mas com a parte de trás e o encaixe dos parafusos da DT 180? Falei, ah, consigo, me traz os dois aí. Aí, emprestei os paralamas, fui lá, ele fez um molde. Aí, então, tá bom, faz 10 paralamas e pinta nas cores vermelha, branca e preta, né, que eram as motos que tinham. E aí, eu fui, peguei esses 10 paralamas, eu fui pra São Paulo, fui de trem e vendi os 10 paralamas lá, ali na Boca das Motos, quem conhece São Paulo, ali na Barão de Limeira, com a General Osório. Aí, voltei com dinheiro pros 10 paralamas e pedi pra ele fazer 20 e voltei lá na Boca e vendi os 20. E assim foi indo, foi indo, foi indo, quando eu comprei a minha primeira moto. Eu tinha, não tinha carta ainda, tinha 17 pra 18 anos. Eu comprei a moto, eu comprei um consórcio, consegui tirar a moto e aí tava pra tirar a carta, tirei a carta e podia andar nessa DT 180 branca aí. Só que andar na rua não me satisfazia, eu queria andar pra pista. Então, eu comecei a fazer motocross, essa 309 aí, comecei a fazer o enduro, essa 59 aí, era no enduro do Japi lá em Jundiaí. E também depois motocross, isso foi indo até que com 19 anos, eu vi uma matéria dizendo que a Grali ia começar a trazer as motos Cajiva, ia fabricar aqui no Brasil motos a Grali com tecnologia da Cajiva. E eu era sempre muito durão, mas já conseguia o dinheirinho ali das motos, eu emprestei um pouquinho de dinheiro do meu pai e consegui um sócio pra gente montar a concessionária. Na verdade, eu tinha uma participação menor ali, mas eu consegui ter um terço do negócio, porque era um terço meu, um terço do meu amigo e um terço do pai do meu amigo, pra montar a concessionária. Essa concessionária que você tá vendo aí na foto. Ela é a DMC, em Mojo das Cruzes. Então, foi muito interessante, eu com 19 anos, ir lá pro Rio Grande do Sul pra ser um dos concessionários. Foi a primeira leva de concessionários a Grali do Brasil em 1984. Então, a exigência era muito pequenininha, a gente conseguiu alugar um prédio ali e compramos as seis primeiras motos. Aí, à medida que ia vendendo, a gente ia comprando mais. Foi um período muito legal e foi muito bom. Eu aprendi muito, com 19 anos, assim, você sentar numa mesa, pessoal tudo mais velho, eu com aquela cara de moleque. Mas foi um aprendizado muito bom. E aí, eu sendo concessionário, eu consegui aumentar minhas corridas. Então, fiz cada vez mais corridas. Consegui participar do Enduro das Praias, foi uma prova marcante. Essa que eu tô com o número 315 aí. Foi muito legal, eu corri três vezes o Enduro das Praias. Também fiz Enduro de regularidade. Mas, na época, o que eu mais gostava mesmo era motocross. Tanto que minha carteirinha aí da federação é lá de 86. Tava lá, motocross, estreante, né? E aí, fomos indo pras importadas, quando eu peguei uma Cajiva, ali, aquela 125. A moto com o número 2 aí foi no Enduro das Praias. Foi muito legal. Mas, sempre, no motocross, com a Grale, com o WXT, e foi indo. Até que, eu, dois anos depois, eu e o meu irmão Paulo, a gente resolveu montar a SW. Na época, era a Aero. Foi, assim, muito legal, porque a gente começou com uma costureira e uma ajudante de corte. E que ficava no telefone, né? O telefone não tocava, então, essa menina só fazia o corte ali. Foi a nossa primeira fã que a gente teve. Foi muito legal. Daí, eu tô com o Paulo aí, onde era a empresa, era o fundo de... Literalmente, era no fundo de Quintal, a SW. E foi indo assim. E foi crescendo. Foi muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Eu ia de duas a três vezes para São Paulo, de manhãzinha, levar para fazer entrega dos pedidos. Aí, eu saía, na sequência, tirando os pedidos, ia nas lojas tirar pedido. E, depois, eu ia nas lojas de tecido, porque eu não conseguia comprar tecido de fábrica. Ainda, a quantidade era muito pequena. Eu ia comprando tecido das lojas, fabricando roupas e fazendo. A gente, literalmente, vendia o almoço para comprar a janta. Inúmeras vezes, no final de semana, a gente sabia, vai ter motocross em tal lugar. Eu fazia uma mala com a produção da semana, luva, calça. Ia nos boxes, de piloto em piloto. Quer comprar uma luvinha? Quer comprar uma calça? E, assim, foi crescendo a SW. Uma experiência maravilhosa. E, o tempo foi passando. Eu, do motocross, comecei a fazer enduro. Comecei com o enduro de regularidade, como esse aí, que teve na cidade de São Paulo. Foi um enduro noturno. Na SW, entrou o Perso comigo, com o Paulo. O Perso ajudava a gente nas vendas. Aí, a gente fazendo um enduro das montanhas. Ele fazendo comigo. E eu fui cada vez mais me dedicando, me dedicando. Consegui ser campeão de enduro fim, paulista. Que era um campeonato bastante forte, na categoria quatro tempos. Aí, essa DR aí foi no enduro da independência. É a primeira independência que eu fiz. E, dez anos depois, eu fiz o independência de novo. Não era o meu foco enduro de regularidade. Mas, eu sempre gostei de todo tipo de enduro, todo tipo de prova. E, eu tive a alegria de ser campeão do independência na Over 40. Foi, assim, uma surpresa para mim. Eu não esperava. Mas, a prova estava muito legal. Eu estava com uma moto, uma 520, com um tanque grande. Nada a ver com o que, normalmente, os pilotos estavam usando. E, eu também não sabia navegar direito em relação a tempo, né? Mas, como os tempos dos trechos estavam sempre bem apertados, eu ficava escutando aquele barulhinho que eu estava atrasado. Aí, eu colava a mão e ia, né? Do enduro de regularidade, eu comecei a fazer o enduro fim. Na época que chegou o enduro fim no Brasil. Não existia o enduro fim, padrão fim no Brasil. Era só o enduro que a gente falava, era o regularidade. Aí, chegou o enduro fim. A gente começou a participar das primeiras provas dessa modalidade. Apaixonei na modalidade. E, fui participando de tudo quanto é prova que tinha. E, essa 485 aí, foi o 610, que foi uma prova, assim, muito legal que eu fiz no Chile. Regularidade também, o Serapioca, que eu estou com essa moto aí, 008. Foi uma prova muito legal também. E, o auge meu, junto com o 610, no enduro, foi participar de uma etapa do Mundial de Enduro, lá na Itália, na região do Vale Bergamate. Foi um convite do Franco Acerbis, que está aí do meu lado. Está o Franco Acerbis e o Guido Acerbis, filho dele. E, do meu lado ali, o Benildo, que foi comigo para lá. Então, foi uma prova extremamente difícil na Itália. E, marcou muito para mim ter participado dessa prova. E, aí, chegaram os meus filhos. Um capítulo à parte. Eu tive quatro filhos. E, todos eles, sempre, a gente envolvia com moto. Era até motivo de reportagem, que nem esse da Globo aí, que está entrevistando os meus filhos. E, eles começaram a participar de provas, que nem essa prova aí da Copa Pacato de Enduro, onde eu e os dois moleques ganharam um troféu. As meninas sabem andar, elas andam, mas elas nunca quiseram andar assim, competindo, né? Elas só curtem poder andar quando querem. Tiveram as motinhas dela e tal. Mas, os dois meninos é que realmente quiseram ir para o lado mais sério da competição. E, o tempo foi crescendo. Fui colocando eles em trilha, fazendo trilha, fazendo motocross. Aí, está uma subida difícil, que eu botei eles para subir ali. E, os dois sofrendo, eu dando risada lá em cima, porque tem que sofrer mesmo para aprender. E, graças a Deus, eles foram aprendendo. Chegou um momento muito legal, que o Gabriel, ele foi participar, foi o piloto mais jovem a participar do Mundial de Super Enduro, que teve lá no Mineirinho. E, ele conseguiu classificar para as provas, classificou para a final. Ele estava no grupo do Bruno Crivellin, vários pilotos de nível internacional, além da Júnior. Então, foi uma experiência muito legal. Hoje, ele está fazendo um trabalho muito legal, pilotando na equipe Edgers. E, é um semi-oficial de FAA da Honda. Então, estou muito feliz com isso, e os filhos seguindo os meus passos. Um capítulo bastante complicado na vida de nós, pilotos, são as quedas que a gente leva. Não tem jeito, só não cai quem não anda. Essa primeira foto aí foi quando eu voei de uma duna no Piauí, quebrei os dois braços. Foi assim, complicado. Minha esposa estava grávida de oito meses, ia ter que cuidar de mim, assim, com os dois braços. Era, foi bem complicado. Esse raio-x aí é meu braço esquerdo. Eu tenho 21 parafusos e três placas de acidentes diferentes. Complicado. Mas, é isso. Essa aí que eu estou sorrindo com a minha filha, foi nos sertões de três anos atrás, onde eu peguei um fio de arame. Aliás, não foi só eu, foram uns oito pilotos. E o arame tinha um fio de uma cerca que um piloto varou e arrebentou por baixo e ficou um só na linha do nariz. E parecia que o trail trailer era por ali. E aí acabou induzindo vários pilotos ao erro, e eu entrei eles. Batiu no fio de arame, era um fio muito grosso que não arrebentava, o filho da mãe. Quebrou meu nariz, arrancou um dente, que quebrou três costelas. E isso foi no terceiro dia de rali. Aí eu cheguei no abastecimento, os caras que falaram, ó, o médico, tá mais um, mais um aqui. O médico falaram, ó, peraí que eu já vou lá, vai, nós vamos levar ele também. Porque já estavam levando um amigo meu de helicóptero para o hospital. Aí eu estava todo ensanguentado, estava dando uma má impressão, mas eu sabia que não era nada tão sério assim. Eu não sabia das três costelas, né? Mas eu peguei, não, não, eu vou embora antes que ele apareça. Eu peguei e subi na moto, abasteci rapidinho e fui embora antes que ele aparecesse, mandar ele levar seu de helicóptero. Se levar de helicóptero, você está fora do rali, né? E eu não queria. Aí eu fiz mais quatro dias de rali com as costelas quebradas, tomando os analgésicos e tal, mas eu queria muito essa superação. Você desenvolveu uma técnica de andar sem sentar, mas também quando tinha lomba, e doeu pra caramba essas costelas, mas valeu a pena. Aí tem umas cenas, uma coisa que é muito legal nos sertões é a qualidade dos médicos, né? Eles são sempre super solitos, só aparecem muito rápido. Eu tive um acidente muito sério em 2013, acho. E eu não sou muito bom de ano, não, mas vamos lá. Eu tinha perdido um waypoint e fui buscar e saí da trilha pra buscar esse waypoint. E aí quando eu voltei, eu vi que não precisava ter ido buscar. Aí a gente fica aquela coisa, né? A gente perde a serenidade, fica louco da vida. E quando você perde a serenidade, você entra num risco gigantesco pilotando. E eu estava nesse risco. E uns 50 quilômetros antes, aquele piloto oficial KTM, o Kuba Prigonsky, ele tinha ficado num rio, ele caiu num rio, a moto bebeu água, a moto tinha apagado. E aí quando eu estava passando, eu estava com a moto igual a dele, né? Porque as nossas motos, a réplica da KTM, ela não tem pedal, é só na bateria mesmo. Então ele já tinha esgotado a bateria dele pra tentar ligar e não conseguia. E aí ele me parou, mas você perguntou pra mim se tinha chupeta, né? Eu não sei nem como é que ele falou, em inglês, não sei nem como é chupeta em inglês, mas eu entendi o que ele estava querendo ali, parei minha moto, peguei essa chupeta e entreguei pra ele e tal, e ele ligou no carro da organização que tinha ali pra poder acabar de limpar o motor da água, né? E aí que, depois que eu dei essa perdida, voltei pro percurso, ele me passou. Ele me passou, agradeceu pra caramba e foi embora, né? Afinal de contas, era um oficial KTM. E aí eu falei, não, agora esse cara me leva, né? E aí aquela coisa, quando a gente anda, quando a gente perde a serenidade, eu sempre falo pros pilotos, né? Você não pode nunca perder a serenidade quando você tá pilotando. Perdeu a serenidade, você tá no risco total. E aí que eu comecei a andar. Agora esse cara me leva. Tô na areia, eu gosto muito de andar na areia, e esse cara me leva. E aí que as nossas motos eram iguais, e... ele tava ali a uns 140, 150, numa estradinha de areia, e eu tava a uns 30 metros dele, colando a mão também. Só que aqui ele tá um negócio. A gente acaba, nessa velocidade, seguindo alguém, você acaba não dando atenção pra planilha. Você tá seguindo o cara, o que o cara fizer, você faz também, né? Isso aqui é a grande besteira. Só sei que ele veio, tinha um mataburro, mais ou menos um metro de altura, isso lá no Jalapão, na metade dos sertões. Tinha um mataburro de mais ou menos um metro de altura, que eles fazem um mataburro alto pra areia não tampar, né? E ele veio, na máscara que ele podia, em cima da hora, ele tava enxergando o mataburro, ele juntou no freio pra conseguir dar um saltinho e ir embora, né? Quando ele juntou no freio, sabe quando você perde aqueles segundos preciosos? Por que que ele brecou no meio do nada? Sendo que eu tava vendo lá na frente que a reta continuava, era até uma subidinha. Nesses dois segundinhos que eu parei pra pensar o porquê que ele tinha freado, quando eu enxergo, eu tava vendo um mataburro, sendo a minha frente, eu devia estar uns 120 km por hora, eu bati no mataburro, virei de frente, fui catapultado, e eu caí, só que em que eu caí, a moto veio e deu em cima de mim, esmagou meu braço esquerdo, por isso que eu tenho 21 parafusos nele, e quebrou várias costelas, ali a moto abatida, e uma delas furou meu pulmão e eu tive pneumotórax. Então, eu tô falando tudo isso porque se o helicóptero resgate atrasasse 15 minutos, eu tinha morrido nesse pneumotórax. Eu tava com o oxímetro a 62, tá? Normalmente, um oxímetro, se você colocar em uma pessoa normal, vai dar aí 95, 96 de oxigenação. Eu tava com 62, 62 já é bico do corvo, né? Mas aí eles furaram meu pulmão ali mesmo, no mato ali, furaram meu pulmão, conseguiram drenar o problema do, resolver o problema do pneumotórax, e aí sim, eles foram olhar o braço, que eu tava com o osso pra fora, ali no braço, tudo, né? Aliás, eu tinha achado na hora que eu tinha decepado meu braço porque ele veio pra debaixo do meu corpo e eu só tava enxergando o toquinho do ombro. Mas aí o amigo meu chegou, não, tá aqui, tá aqui, pegou. E é isso, a gente tá andando assim, que nem nas bolsaquitinhas, nos sertões, mas a gente, a segurança que eles têm, eles têm um helicóptero TI muito legal, isso foi, sempre me, me protegeu bastante. e outros acidentes sérios que eu tive por aí, como o que eu tive no Dakar, que eu cortei ali na região da artéria femoral, faltou dois milímetros pra pegar a artéria. Então, eu sempre agradeço muito a Deus toda essa proteção, a gente sabe que o nosso esporte é perigoso, tem que tomar os nossos cuidados, mas às vezes acontece, né? Por isso que a gente tem que estar sempre bem equipado pra evitar maiores problemas. E por falar em sertões, essa é a grande prova do meu coração, o Rally dos Sertões, é uma prova fantástica, eu sou apaixonado por ela, eu já participei dela mais de 23 vezes, a grande maioria, mais de 20 vezes como piloto, e também como chefe de equipe. Então, é uma coisa assim, muito legal, a gente começou com uma equipe pequena, essas fotos que eu tô de vermelho aí, era a equipe com meu amigo grande, amigo e irmão Flávio Iguana, da drogaria São Paulo, que patrocinou a gente nas primeiras edições. Então, foi marcante pra mim, é um grande amigo meu pro resto da vida. Aí, foram várias motos, a primeira que eu participei foi uma XR 450, depois a IKTM, essa que eu tô dentro d'água aí, no limite, é uma réplica, 450 também. Eu sempre falo, que eu tô comemorando ali, que a grande vitória nos Sertões é você completar ele. é uma coisa, porque você anda aí, 3, 4, 5 mil quilômetros, é tanta coisa que pode dar errado, e quando você completa uma prova dessa, é muita felicidade, independente da classificação que você completa. Eu já, meu objetivo, por muitos anos, foi ficar entre os 10 primeiros, na geral, eu consegui isso várias vezes, graças a Deus, fui campeão, algumas vezes, principalmente na categoria 450, ah, desculpa, na categoria over 45, que foi criada lá, e consegui ser campeão algumas vezes nessa categoria. Ah, esse rapaz aí do meu lado, Jesus, é o meu mecânico, eu tô com ele, a gente tá junto aí, trabalhando junto há mais de 10 anos, é um companheirão, uma pessoa de uma competência, uma simplicidade, simpatia extrema, eu tenho um carinho gigante aí pelo Jesus, não tinha como não colocar ele aí nessa, nessa minha história, ele faz parte, sempre cuidou muito bem das motos, com muito carinho, muita competência. Aí também tá a minha filha Eduarda, Dudinha, que tá sempre comigo no Brasil Mototour, ela cuida hoje, vários detalhes do Brasil Mototour, e aí nos sertões ela vai comigo, e ela marca as planilhas pra mim, que era uma coisa que marcar planilha, a gente perdia cerca de duas horas à noite, e duas horas geralmente de sono, né, e eu ensinei ela a marcar planilha, então ela marcava com uma alegria tão grande, e no dia seguinte não parecia que não era eu que tinha marcado, porque ela marcava do jeitinho que eu sempre marquei, muito legal isso. Há muitos anos, a Brasil Mototour vem sendo uma das maiores equipes do Rally, nós ganhamos várias vezes o prêmio de melhor equipe do Rally, inclusive, esse ano aí que tá na foto aí com o Zanol, o ano que o Zanol foi campeão, com o Dario em segundo, o Nelson em terceiro, aí todos aí na equipe, então a Brasil Mototour sempre levou, sempre teve com grandes pilotos, os primeiros anos quem veio na nossa equipe foi o Hans Kinnigardner e o Jordi Arcarons, aí teve um ano que veio o Bem Magalhães, teve um ano que nós recebemos o Zé Hélio, e o Zé Hélio por três anos seguidos foi campeão do Rally dos Sertões na nossa equipe, enfrentando as equipes oficiais, a equipe oficial de Fábio da KTM, que não perdia uma etapa do Mundial de Rally há mais de 15 anos, foi uma vitória muito grande e a importância de uma equipe assim nos Sertões é muito grande, porque é um conjunto, a parte mecânica, a parte alimentação, você dormir bem, tudo isso é fundamental, então esse é um dos meus trabalhos hoje, que é oferecer uma estrutura de ponta para os pilotos, quem quiser participar do Rally dos Sertões, a gente recebe na equipe, nós temos várias vagas, inclusive com moto para alugar, tudo, e é um grande prazer que eu tenho de estar nos Sertões, ou em cima de uma moto, ou cuidando da equipe, então, é muito legal, inclusive a Duda, minha filha, já ganhou o prêmio de melhor chefe de equipe, isso incluindo os carros, eu também consegui ganhar esse prêmio também, foi muito legal, e é uma parte muito importante para mim, o Rally dos Sertões faz parte da minha vida. E aí, em 2006, eu sempre tive o sonho de fazer um Dakar, e no Natal de, não, Natal de 2005, minha esposa chegou a 5 na manhã de Natal, e meus filhos todos em volta, com um pergaminho, um papelzinho assim, um pergaminho, eu falei, ó, esse aqui é o seu presente de Natal. Ué, o que será que era? E que eu abri ele assim, era, estava escrito assim, vale uma participação no Dakar, entre parênteses, uma só, você tem um ano para se preparar, foi assim, um dos melhores presentes de Natal que eu já recebi na minha vida, porque eu sempre falei, eu falava para ela, que eu queria fazer o Dakar, mas o Dakar tem essa fama de rali da morte, de perigoso e tal, e eu não queria impor isso, sabe, eu vou e pronto, acabou, eu não queria isso, eu queria ir, mas de uma forma, é, aceita, que ela concordasse, eu nunca iria contra ela, só se ela concordasse, mas de novo, ela sabia desse meu sonho, e me deu esse pergaminho, uma autorização para fazer o Dakar, foi muito legal, inesquecível, e aí que eu fui para o Dakar de 2007, que depois eu fiquei, foi o último rali que teve na África, que eu estou largando ao lado do Silvio de Barros, meu amigo, em Lisboa, foi uma prova extremamente dura, onde eu dormia lá na África, eu não tinha moleza não, eu dormia em barraca todo dia, e eu fui com uma 660, que é uma moto que tinha 48 litros de gasolina no tanque, nossa, que moto pesada, que moto gigantesca, mas era a moto que a turma usava, então era com ela que eu ia, mas foi assim, uma experiência maravilhosa, infelizmente, eu caí no penúltimo dia, eu fiz 95% do rali, tomei um tombo, que, aquele que eu falei, que quebrou meu ombro, e cortou a femoral, mas era o penúltimo dia, faltava só 150 quilômetros para aquele dia, e no outro dia era só a volta lá no Lago Rosa, em Dakar, ah, nessa hora, aí você está com a cabeça tão assim, não, eu quero muito, eu quero muito, eu vou completar essa prova, vou completar essa prova, eu tinha guardado no bolso dois comprimidos, tramal, daquele sublingual, analgésico, eu peguei os dois, botei os dois na boca, na minha cabeça, a minha preocupação, era o ombro que eu tinha quebrado, eu vi que estava quebrado, mas eu tinha cortado a perna, eu vi que estava sangrando um pouquinho, mas, sabe quando, com a jaqueta tampa, eu nem olhei para a perna, eu falei, não, é um ombro só, e eu vou embora, aí eu parei um piloto que vinha atrás, pedi para ele me ajudar, eu não estava conseguindo levantar com uma mão só, morto, pesada, o cara me ajudou, eu subi na moto, peguei minha mão esquerda, botei minha mão direita no acelerador, liguei a moto e fui, só que doia tanto, mas doia tanto, meu ombro, doia tanto, que eu, eu fui assim devagarinho, fui devagarinho, 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 andei ali uns 50 quilômetros, até o abastecimento, parei para abastecer, aquela dona, e eu parei, mas cedeu uns 15 minutos, aí eu alinhei para largar, para relargar, aí faltava só mais 100, aí o cara que dava largada, ele viu, minha calça era amarela, estava toda ensanguentada, ele viu assim, olhou, não, pera um pouquinho, não, vou largar, deu meu tempo, não, 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 o doutor, o doutor, chamou já o médico, aí o médico, não, vem comigo, vem comigo, aí eu não falei, bom, se eu não falar nada do ombro, ele vai fazer o curativo no machucado, ele vai deixar eu ir, aí ele deitou na marca, eu falei, cobre aí que eu vou embora, tampa aí que eu vou embora, ele falou assim, no inglês muito ruim, porque ele era francês, ele falou, não, você cortou, a perna aqui, quase 15 centímetros, eu estou enxergando a sua artéria femoral pulsando, mais 2 milímetros, tinha cortado a sua artéria, daqui você vai sair de helicóptero, já chamei helicóptero, você vai embora, e infelizmente acabou o seu rali, eu comecei a chorar, que nem uma criança, fiquei muito, mas não dá, mas eu já andei sem, não, não, daqui você não sai, você pode romper essa veia, e morre em menos de 10 minutos, oh meu Deus do céu, tá bom, tá bom doutor, então faz o seguinte, imobiliza o ombro aí, que está quebrado, ele falou, seu filho da mãe, ai que raiva que me deu, bom, aí eu voltei para casa, e a história aqui então, porque foi naquele ano, que o Mark Coma, se acidentou, também no penúltimo dia, e, aí eu estava no avião, já para ir embora, para Dakar, aí espera um pouquinho, que tem mais um piloto, gritaram lá, mandaram esperar o avião, o médico falou, espera um pouquinho, que está vindo mais um piloto aí para mim, tá bom, daqui a pouco entra o Mark Coma, chorando também, aí foi o Dimas, e o Coma para Dakar, de avião, como é que a notícia chegou no Brasil, Dimas e Coma para Dakar no avião, Dimas em coma no avião para Dakar, o E virou em, não era mais Dimas e Coma, era Dimas em coma para o avião para Dakar, adivinha, todo mundo ligando para minha esposa, só que é assim, eu tinha ligado para minha esposa, eu falei, ó, Cris, eu caí, machuquei, o Carlos Ambrose, que estava comigo, me emprestou o celular satélite, eu liguei para ela, eu falei, caí, machuquei, quebrei o ombro e tal, mas está tudo bem, então, mas estou indo embora, tá bom, tá bom, beijo, beijo, tchau, então ela ficou tranquila, e aí, todo mundo que recebeu notícias, saiu na página da UOL, saiu na página da Globo, na internet, brasileiro se acidenta do Dakar, sabe, para qualquer lugar, e aí todo mundo começava a ligar, oi Cris, como é que está, o Dimas está correndo, querendo saber notícias, mas com medo de falar, é, você quer saber se ele acidentou, é, se acidentou, mas está bem, ah, ele não está em coma, não, não está em coma nada, eu falei com ele, está tudo bem, ah, Lucas, história do Dakar, Dakar, né, mas, e aí que eu fui fazer em 2009, o primeiro Dakar que teve na América do Sul, e aí, me deu um azar danado, no segundo dia, eu estava pilotando num pasto, só que o capim estava alto, o capim devia estar com uns 40 centímetros, e era uns 30 quilômetros de pasto, com capim alto, só que tinham cortadas árvores, e o capim cobriu as árvores, então virou um campo minado, o cirio de preto, tomou um tombaço na frente dos aéreos nesse dia, e eu estava pilotando ali, bateu a pontinha do meu pé, numa árvore daquela, e o pé, meu pé foi lá para trás, assim, aquela dor terrível, eu falei, nossa, que dor, e eu não caí da moto, continuei indo, eu falei, nossa, mas como está doendo, ó, mas, aí quando eu olho para a marcha, assim, meu pé está virado para trás, que nem Sassi Pereri, não, que nem Sassi Pereri, não, que nem Curupira, que tem o pé virado para trás, eu falei, não acredito que eu quebrei meu pé, sem cair da moto, e eu estava com uma réplica, aquela 690, zero, novinha, e quando você para, e chama o helicóptero, a sua moto fica, e vem o caminhão vassoura, e o caminhão vassoura, assim, ele tem dois guinchos, um de canalado, que ele vai pôr nas motos, que geralmente as motos estão todas arrebentadas, de tombaços, né, eles vão pôndo e vão puxando a moto, assim, ó, para caber bastante, vai apertando, vai quebrando tudo, né, eu falei, eu não vou deixar a minha 690, zero, dois dias de uso, para esse caminhão, ficar a vassoura, levar, não vou, e fui andando, fui andando, com aquele pé virado para trás, aquela dor, até eu achei um amigo, o Renato Perotti, e falei, Renato, ele, vai, eu parei do lado dele, por que parou, por que parou, eu falei, olha o meu pé, ele, ai, não acredito, eu falei, Renato, você leva essa moto para mim, lá para o acampamento, para o Jesus hoje, não, eu vou para a loja à noite, levo, com o maior prazer, ô, louco, ah, obrigado, Renato, então eu vou chamar o helicóptero, eu chamei o helicóptero, o helicóptero me levou, aí eu brinco, né, que eu fiz 90% do Dakar na África, e mais 10% do Dakar na Argentina, que eu tinha completado o Dakar, pô, ele dava um para o Dakar inteiro, mas não era verdade, porque eu queria a bendita dessa medalha, aí que eu estou mordendo, eu queria essa medalha de finisher, e aí que eu tive que ir pela terceira vez, para o Dakar, que de 2012, que percorreu na Argentina, Chile terminou no Peru, e eu tive a alegria de ir junto com o Zanol, nós fomos juntos, e foi assim, uma prova maravilhosa, e eu consegui completar finalmente um Dakar, e aquilo que eu falo, completar é a grande vitória, porque não é fácil, o Dakar não é fácil, eu sempre falo que os sertões é o limite do prazer, tá, é o limite do prazer, o Dakar entra forte no sofrimento, entra forte no sofrimento, mas é aquela tal coisa, o alpinista não quer escalar o Everest, e todos sabem que vai entrar no sofrimento também, e vai escalar, eu queria fazer o Dakar, aí eu consegui essa medalha, chorei que nem uma criança, os últimos 50 quilômetros chegando em Lima, no Peru, eu chorei que nem uma criança, que eu tinha conquistado o meu Dakar, e agora fiquei satisfeito de Dakar, e aí foram tendo os outros ralis, como participei várias vezes do Rally RN, que é uma prova, que eu sempre falo, que o RN é uma prova extremamente prazerosa, são quatro dias, e é muito gostosa de fazer, eu gosto muito de fazer o Rally RN, e aí eu parti, eu quis fazer todas as etapas do Mundial de Rally, foi um sonho que eu tinha também, a gente sempre vai botando os sonhos da gente, assim, em cima das coisas, já atingiu, já quer outro sonho, assim vai, um Rally muito legal que eu fiz, foi o Rally do Egito, que por questões de segurança hoje, também não tem mais, infelizmente, mas é espetacular, você largar, de costas, pras pirâmides, uma coisa assim, fabulosa, você juntar um lugar tão histórico, assim, tão famoso, tão legal assim, e correr de moto, e a porta do deserto, então você já agava dali, já não pau da nada, é muito legal, esse Rally eu fiz com o meu amigo Ludovic Bornardi, que é o atual proprietário da 100%, óculos, então, e também é um amigão que eu fiz, a amizade que eu fiz no Rally, é muito legal, esse Rally foi muito interessante, porque eu estava competindo na Copa Elf, e é um Rally de sete dias, e no final do quarto dia, eles fazem uma pré-premiação, e eu ganhei primeiro lugar na Copa Elf, até o momento, então eu estourei uma champanhe lá no pódio, foi uma coisa muito legal, mas na volta eu tomei um perdido de meia hora, que de primeiro eu fui para 63, foi assim, primeiro na categoria, na verdade, e na geral eu estava em décimo segundo, de décimo segundo eu fui para 63 na classificação, por causa de meia hora de perdida que eu dei, mas foi uma prova muito legal, na sequência aí, os pilotos todos de mão dadas, de braços dados ali, é o Rally que eu fiz na Patagônia também, com o Zé Hélio, o Iguana, estava também o Marcos Moraes ali, a gente fez uma prova muito legal, o Zé Hélio foi o quarto colocado na geral, e eu fui o sexto colocado na geral, foi uma prova assim, muito legal, tinha os oficiais KTM, tudo, inclusive sobre os oficiais KTM, uma coisa muito legal, é que no Rally dos Sertões, eu, por vários anos, a gente recebe, eles escolhem a nossa equipe, a equipe do Brasil Mototour, para cuidar das coisas dele, então, é muito legal, você conviver no Rally dos Sertões, durante sete dias, com os melhores do mundo, então, já tivemos, por mais de uma vez, o Marcoma, o Sirio Depré, o Carlos de Gavardo, que Deus o tenha, virou um amigão meu, o Chaleco Lopes, o Sam Sunderland, já andou na nossa equipe também, foi bem legal, e, então, acaba ficando tudo amigo, né, os mecânicos da KTM, também ficaram todos amigos, tal, e, aí, essa foto que eu estou aí, de árabe, ela foi assim, foi o Rally, um dos Rallys mais prazerosos, que eu já fiz na minha vida, foi em Abu Dhabi, ali, pertinho do lado de Dubai, por quê? Primeiro, o jeito que aconteceu, eu era muito complicado mandar uma moto pra Dubai, já pensou a mão de obra disso, e aí, eu cheguei na equipe KTM de fábrica, lá no Doringer, que era o chefe da equipe, e falei, ô Doringer, pô, ele ligou pra mim, né, querendo reservar quatro vagas pros sertões, aí, eu falei, não, eu não, não vou, eu vou te vender só duas vagas, ele falou, não, mas eu preciso de quatro vagas, não, duas vagas, eu vou trocar com você, como assim? Você vai me arrumar duas motos, uma pra mim e pro meu amigo, o Marco Antônio, o Marquim, que eu convidei ele pra ir comigo, mas legal, né, poder ir de dois, já é sempre bom, e você vai me dar duas vagas aí na sua equipe, e eu te dou duas vagas aqui na minha equipe, ele falou, não, Dimas, como assim vai? Não, você me empresta duas motos, duas KTM réplica aí, e faz o apoio pra mim aí nessa equipe, eu falei, Dimas, a gente é a equipe oficial de fábrica, cara, a gente não presta esse serviço, eu falei, pô, Doringer, você manda tudo aí, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso pra mim, quebra esse garoto, realize o sonho do seu amigo, e como a gente já tinha vários realizos juntos, ele falou, ah, Dimas, eu vou ver, eu vou ver, eu tenho certeza que você vai conseguir, passou uma semana, ele só virou aqui e falou assim, faz as malas, então, quando eu chego lá em Abu Dhabi, no autódromo lá de Fórmula 1 lá, tá lá, as quatro motos oficiais de fábrica, do Marcoma, do Sun Sunderland, do Rubem Faria, e quem que era o quarto piloto da equipe, Tadio Blasuziak, e do lado da moto do Tadio Blasuziak, a minha e a do Marquinhos, então assim, é uma coisa assim, Mastercard, sabe, imagina você, tá participando de uma etapa do Mundial de Rally, abertura do Mundial de Rally, dentro de uma equipe oficial de fábrica, e a equipe que tava até então ganhando tudo, foi assim, inesquecível, inesquecível, e era, eles que abasteciam a gente e tal, e eu, como eu tava vindo do Brasil Moto Tour, muito empolgado em andar em Duna, treinando demais lá no Maranhão, eu consegui fazer uma corrida, pra mim, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz, como vocês podem ver na última folha ali, o resultado, eu consegui fazer nono na geral, olha ali, o Tadio Blasuziak, foi o sexto, o Prigonski, o quinto, o Paulo Gonçalves, também um amigo que Deus o tenha, foi o terceiro, o Mark Coma, o segundo, e o campeão foi o Sam Sunderland, então, eu consegui fazer top 10, e até um dia eu vi meus filhos falando assim, é, papai, na corrida que o Tadio foi o sexto, o papai foi o nono, foi assim, um negócio muito legal, e, foi assim, uma prova extremamente prazerosa, porque, eram voltas, no deserto, o primeiro dia, você ia do autódromo, de Abu Dhabi, pra um hotel seis estrelas, no meio do deserto, e uma coisa muito legal também, e daí, o segundo, terceiro, quarto dia, você ficava indo e voltando pra esse hotel, então, era um tipo, uma prova super dura, porque 300 quilômetros na areia não é fácil, mas, tipo, uma da tarde você terminava, e aí você tava num hotel seis estrelas, então, uma coisa assim, praticamente não tinha deslocamento, foi uma coisa espetacular, e foi tão legal, que eu e tanto eu e o Marquinhos, a gente conseguiu levar nossas esposas, e elas ficavam lá, naquele hotel seis estrelas, só esperando a gente chegar, foi assim, uma prova única, uma prova inesquecível. E sempre foi um esforço muito grande, conciliar todos os, o dia a dia de trabalho, da SW, com o, a minha parte de competição, né, eu sempre tive uma ajuda muito grande, dos meus irmãos, o Paulo foi meu companheiro o tempo todo, o Pérsio, com o tempo foram vindo mais irmãos, o Antônio Henrique, o Roque, o Benildo, todos os irmãos meus, estavam trabalhando, o Guilherme, com a gente, então, foi uma, uma fase muito legal, e com isso, eu tive, eu consegui conciliar, todas essas competições, tal, aí, eu tinha, isso faz uns 10 anos atrás, eu, a gente tomou uma decisão, deu, sair da administração, do dia a dia, da SW, e ir, para o conselho, com isso, eu tive, mais tempo, e resolvi montar um outro sonho que eu tive, que era passear de moto em duna, eu sempre curti muito andar em duna, andar em duna é uma coisa maravilhosa, e o local que tem mais dunas disparado do Brasil, são os lençóis maranhenses, e os pequenos lençóis, e eu resolvi fazer o passeio lá, foi uma coisa inovadora no Brasil, e, eu montei da minha cabeça esse passeio, eu tinha visto alguns passeios, fora, no Marrocos, na Europa, e resolvi fazer um passeio aqui, e criamos a Brasil Moto Tour, foi um sucesso muito grande, muito legal, todo mundo que vai lá, se apaixonas, tem pessoas que voltam sempre, tem pessoas que já fizeram mais de oito vezes esse passeio, e porque a gente fornece motos 450, porque para andar na areia, precisa ser uma moto forte, eu digo que uma 450 na areia fofa, ela tem uma performance mais parecida com uma 250 na terra, então, precisa ser 450, e a gente oferece esse produto, e com isso, é um sucesso muito grande, há mais de 13 anos, que tem, nós criamos, você vê uma foto aí da nossa base, essa base, foi construída, nesse tempo, porque, quando você coloca as pessoas num hotel, é diferente, você tem que seguir regras do hotel, é diferente, quando você tem uma base própria, tudo feito, para as motos, para o cara entrar numa atmosfera de competição, e toda a experiência que eu tenho, em mais de 20 anos de rali, eu coloquei ali, foi muito legal, e é uma bela desculpa andar de moto, eu vou sempre lá fazer os passeios, aí está a minha família, aí com meus dois filhos fazendo o passeio também, e nós já tivemos, tudo quanto é moto, já tivemos Honda, já tivemos Kawasaki, já tivemos KTM, esse ano, a gente está com KTM, 450, agora a gente colocou esses carrinhos, esses jipinhos aí, que, para quem não anda, porque tinha muita gente, que não anda de moto, e queria muito, por um irmão, um pai, então a gente vê, o pessoal levando pessoas assim, para acompanhar, porque para andar nesse carrinho, basta, a única exigência, a pessoa saber dirigir um automóvel, porque ele é automático, então faz o passeio, é muito legal, e isso é uma diversão muito grande que eu tenho, e também nesse pessoal aí, que, as criançadas, a gente tem um trabalho, porque é o seguinte, a gente vai andar de moto, em locais muito pobres, e eu não consigo, andar de moto, passando por esses locais, vendo a pobreza, a miséria que existe, e não fazer nada, então a gente tem um trabalho, muito legal, de doação de cestas básicas, de brinquedos, de comida, de kits de higiene, com isso, nós somos muito amados, pela população local, é uma coisa muito legal, essa interação, então às vezes a gente para, numa casinha, as pessoas vêm, e nos recebem muito bem, é uma coisa que, faz parte, a gente não pode esquecer, esse lado nunca, e o Brasil Mototour, faz um trabalho, muito legal, nesse sentido, essa, um outro lado também, que eu gosto muito, de fazer, é passear, de Big Trail, viajar, eu adoro viajar, e então, sempre que posso, eu estou em cima de uma moto, e agora, uma coisa que, para mim, sempre foi fundamental, tudo que, com a graça de Deus, eu a conquistei, é a principal coisa, sim, foi ter, a Cristina do meu lado, essa, minha esposa, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, que está sempre do meu lado, sempre me apoia, viaja de moto comigo, começo do ano, antes da pandemia, a gente foi para Recife, de moto, e, ela está no Rally dos Sertões, ela me ajuda, ela, vários ralis, ela faz, para você ter uma ideia, na nossa equipe, chega a ter 30 pessoas, na equipe, e ela prepara a comida, para todo mundo, ela faz as comidas, congela, prepara, vai no rali, ajuda as meninas, lá da cozinha, trabalha, para caramba, e alimenta, esse batalhão, aí, por 10 dias, 7 de rali, 3 na cidade, e ela está sempre do meu lado, até, essa entrevista, aí, o pessoal, da Globo, também, perguntando, para as coisas, para ela, ali, numa chegada, do rali, e, uma coisa, maravilhosa, é o apoio, que ela sempre me deu, ela morre de medo, de eu fazer rali, mas, ela nunca me pediu, para eu parar, de andar de moto, ela sempre me entendeu, é, quando eu quebrei, aqueles dois braços lá, ela estava grávida, de 8 meses, ela cuidava de mim, eu precisava ir no banheiro, olhava para ela, ela sorria, e nunca fez cara feia, para mim, então, é uma pessoa espetacular, eu costumo dizer, que eu sou completamente, apaixonado, pela minha esposa, me deu 4 filhos lindos, então, sem ela, do meu lado, eu não teria conquistado, nada, não teria feito, nada, porque, ô mulher que me apoia, viu, obrigado, Cris, nossa, depois de uma declaração, de amor dessa pública, eu estou ferrado, porque a Cristina, não gosta de muita publicidade, não, ela vai me matar, quando eu não ouvir, mas é uma pura verdade, tem alguns momentos, muito legais, que eu queria, compartilhar com vocês, esse quadro, aí, com a minha jaqueta, ele está colocado, numa loja, eu amo, lá em Los Angeles, são 4 lojas gigantes, essa é a maior delas, ao lado de quadros, como vocês podem ver, de Shady Reed, Travi Pastana, Carmichael, até a foto, a do quadro do Bubba, ali também, e ter um quadro meu, ali, para mim, foi uma coisa muito legal, esse cara, veio fazer, o Brasil Mototour, e ele, se encantou, com as coisas, com as histórias, e ele procurou saber, e aí, ele ficou pegando no meu pé, porque ele queria uma jaqueta minha, queria uma jaqueta minha, então, mandei para ele, ele colocou nesse quadro, aí um dia, eu fui lá visitá-lo, e, foi uma coisa assim, o Pablo, muito obrigado, padre, foi uma homenagem, porque eu fiquei muito feliz, aí, se a sequência, tem uma foto aí, com toda a equipe KTM, que o Pablo estava falando, você conviver, sete dias, ali, na mesma equipe, comendo junto, está ali, sentindo os perrengues juntos, foi uma coisa assim, muito legal, foi muito bom, você poder, ter um esquema, onde as pessoas de fora, reconhecem, uma estrutura, que as pessoas de fora, reconhecem, isso é, é uma coisa muito legal, e ter pilotos aí, de nível internacional, com a gente, agora, o mais legal mesmo, são os pilotos brasileiros, que nem aconteceu, nesse ano aí, com todos esses pilotos, ou em outros anos, onde o, por exemplo, o ano que o, o Felipe Zanol, fez o rali, junto com o Círio Depré, os dois na nossa equipe, os dois comendo, um olhando a cara do outro, assim, chegava nas especiais, os dois, um querendo catar o outro, para você ter uma ideia, por quatro dias seguidos, o tempo do Felipe Zanol, e do Círio Depré, foi inferior a 10 segundos, vocês conseguem imaginar, um cara largando, dois pilotos largando, uma especial de 300 quilômetros, um a dois minutos do outro, eles não se veem, a especial inteira, e quando fecha o cronômetro, por quatro dias seguidos, menos de 10 segundos, uma coisa espetacular, e aqui, aquela rivalidade, que a gente sabe, que o Círio Depré é extremamente sério, focado, profissional, e a noite, estava um olhando na cara do outro, ali para almoçar, uma coisa espetacular, uma experiência espetacular, e eles acabaram ficando amigos, porque, o clima da equipe é muito bom, tem uma foto aí do Balbi, também foi um momento muito legal, que é a S.W., quando o Balbi foi campeão brasileiro, pela primeira vez, a gente deu de presente para ele, uma participação, não amo a motocross, em Glen Halley, aí o Ludovic, que é aquele amigo meu, hoje da 100%, na época era da One Industries, ele conseguiu pedir para ele, ele arrumou a moto para o Balbi, a gente foi levar ele lá, e ele fez uma corrida, fez tempos espetaculares, classificou na primeira, na categoria principal, fez lá, acho que, se não me engano, fez o décimo segundo tempo, coisa de louco, uma coisa assim, muito legal, foi muito bom, outro momento espetacular, foi o primeiro Dakar, o Dakar que o Zanol fez comigo, aí a chegada, e ele chegar ali, top 10, foi uma coisa assim, muito legal, eu vibro muito em poder proporcionar esse tipo de emoção, e eu presenciar vários, vários, vários pilotos, sabe, os três títulos do Zé Hélio, nos sertões, na nossa equipe, quando eu consegui, a Honda tinha pedido para eu levar o Felipe Zanol e o Dário Júlio para correr os sertões e tal, aí eu perguntei se não tinha esquema para levar mais o Nelson Bueno, que o Nelson Bueno estava louco para fazer uns sertões, só que a Honda não tinha mais verba, aí chegou uma hora que eu virei para o Nelson, Nelson, vamos embora, vai, catamos uma moto do Brasil no Mototour na época, e preparamos para ele, e ele foi lá e correu, e fez, foi o terceiro colocado, nessa prova eu fui o quinto colocado, então a gente colocou quatro pilotos entre os cinco primeiros da geral, foi assim, uma coisa muito legal, então para mim é muito gratificante poder fazer coisas assim, como a SW fez, que a gente fez, que levou o Gustavo Pessoa para fazer o Mundial, e agora a gente está ajudando o Bruno Trivelin para fazer o Mundial também, é uma coisa assim, muito gratificante a gente poder fazer esse tipo de coisa pelo esporte, eu sou um cara apaixonado pelo esporte, eu respiro esporte, meus filhos já estão apaixonados pelo esporte também, moto, seja motocross, seja enduro, seja rali, é uma coisa que está no sangue da gente, e me acompanha a vida inteira, e o pessoal pergunta, mas já não está na hora de parar, olha, eu vou confessar uma coisa, eu comprei um UTV, eu preparei um UTV para correr, participei da abertura do Brasileiro de UTV, mas não tem jeito, a minha paixão é por moto, eu sou apaixonado por moto, e eu vendi o UTV, e enquanto Deus me der força, eu vou correr de moto, é lógico que eu estou com 55 anos agora, o meu objetivo cada vez mais é olhar o esporte de forma prazerosa, curtir estar andando de moto, e não mais correr atrás de resultado, até porque pra você correr atrás de resultado precisa de preparo, precisa se dedicar, e eu quero agora entrar numa fase nova, eu quero conseguir aprender a escutar o 3, 2, 1, vai, e não ligar o botãozinho do que se exploda, eu quero sair e curtir andar de moto sem querer resultado, isso é uma coisa difícil, há dois anos atrás eu foi o último Sertões que eu fiz, eu tentei, mas não deu muito certo não, mas esse ano eu não vou fazer, eu vou como chefe de equipe, mas quero voltar, quero fazer, mas principalmente o Rally de 2022 dos Sertões, que pretende ser o maior Rally do mundo, esse eu não quero estar fora de jeito nenhum não, enquanto Deus der força, eu brinco com meu mecânico Jesus, que agora ele é muito mais que meu mecânico, meu parceiro, eu brinco que ele ainda vai ter que me ajudar a levantar a perna para colocar na moto, botar um banquinho ali, enquanto tiver força eu vou, essa é a minha paixão e não tem como eu ficar fora delas, obrigado Promoto por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha vida e quem teve paciência para escutar até o final, obrigado pela paciência, de escutar a minha história, um grande abraço a todos. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri